Fala galera, aqui DJ Marcelo Serpa na voz No vídeo de hoje, eu estou muito ansioso, entendeu? Acabou de chegar aqui pra mim a minha controladora Minha DDJ400, entendeu? Eu estou muito ansioso, estou doido de já estar abrindo aqui essa embalagem Eu comprei ela no Mercado Livre, entendeu? Mas antes, eu peço pra vocês aí dar um like nesse vídeo aí, entendeu? Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal E se você quiser, pode me seguir lá no Instagram, beleza? É só pesquisar lá, DJ Marcelo Serpa, tá? Vou estar mostrando aqui pra vocês aqui Eu vou pedir o auxílio aqui da minha esposa Pra ela estar filmando O vídeo vai ficar um pouco tremido, mas A gente vai tentar fazer com uma boa qualidade Ela está aqui, entendeu? Comprei no Mercado Livre, eu vou falar pra vocês Foi faixa de 1700 e alguma coisa, eu não lembro agora E gostei porque ela chegou muito rápido, entendeu? O prazo foi de 3 dias, me surpreendeu Chegou em 3 dias a controladora, ela vem de São Paulo Eu vou estar abrindo aqui pra estar mostrando pra vocês Lá no anúncio do vendedor Ele diz que vem de brinde uma bolsa, né? Uma bag Ela está colocando a controladora Eu confesso pra você que Estou achando essa caixinha aqui Eu acho que só vê a controladora Mas Vamos abrir aqui pra ver como é que vai ficar, né? Bom pessoal, mais uma vez aqui Vou mostrar a embalagem pra vocês Estou muito ansioso Isso aqui é um sonho de criança, entendeu? E eu vou estar abrindo aqui pra estar compartilhando com vocês a minha felicidade Beleza? Provavelmente aqui é a nota fiscal Né? E eu quero agradecer a minha esposa aí Que hoje ela está de cameraman aí Dando uma força para o canal, né? Enquanto isso, a gente vai abrindo aqui É pra rajear, amor? Pra rajear? Vou Olha É 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 A gente sabe que eu trabalho com festa, né? E você sabe que trabalhar com festa é A gente não ganha aquele dinheirão, né? Então a gente tem que ir juntando Tô aqui galgando, né? As coisas Comprou um reparo aqui, um reparo ali A gente sabe que a controladora nunca é o primordial, né? Porém Chegou o momento, né? Bom, tô preocupado porque eu não tô vendo a bag ainda É Tá aberta Provavelmente a bag tá aqui dentro Vocês podem ver, ó BVJ 400 Entendeu? Comprei ela no Mercado Livre Pessoal muito bom Gente, tô abrindo em primeira mão, tá? Preparam, amor Vou virar aqui pra vocês E vocês vão ver primeiro que eu Tcharam Ela veio dentro da bag Ah, o pessoal abre, ó Interessante Por isso que eu achei a caixa aberta, né? Achei estranho Mas ela veio já na bagzinha Vamos ver o que que acompanha, então Manual Aquela linguagem, né? Que sabe como é que é English, English, English Cabo USB Cabo USB E aqui está ela Já viu uma dessa, amor? Não Não? Então você vai me falar Com sinceridade Se é bonito ou não Pessoal, eu tô abrindo aqui Vou ir conversando com vocês, tá? É... Dá um like, hein Pra quem tá gostando aí do vídeo Beleza? Inscreve no canal Me seguir lá no Instagram, tá bom? Me segue lá no Instagram E é isso aí Eu vou chegar mais próximo aqui Pra vocês verem, ó Cheirinho Cheirinho de novo, gente É muito bom, né? A gente conseguiu uma coisa assim, né? Com bastante suor Com bastante dedicação, né? A gente rala, rala, rala A gente sabe que Principalmente no ramo de festa O DJ não é muito valorizado O cliente sempre chora preço E não sabe o quanto a gente batalha Pra gente estar conseguindo Um equipamento desse tão caro, né? Pra estar levando Uma qualidade, né? Pra festa da pessoa, né? E muitas das vezes A gente cobra às vezes 500 reais, 400 reais E a pessoa nem tem noção Dos valores de equipamento Que a gente tá colocando Na festa dela, né? Mas é assim mesmo, né? O cliente vai ser Vai sempre chorar valor, né? Mas isso é um enredo Pra outro vídeo Vou estar finalizando aqui, tá? Mostrando pra vocês Eu vou dar uma estudada nela E depois eu vou fazer Alguns vídeos tutoriais Como que a DDJ400 funciona Tá bom? Mais uma vez Dá uma força aí no canal Dá um like nesse vídeo Se inscreve no canal Ativem, gente O sininho de notificação Que quando eu subir Um novo vídeo Até mesmo Os próximos vídeos Aqui da controladora Você vai Vai estar sendo notificado Pelo YouTube Beleza, pessoal? E não esquece De me seguir Lá no Instagram Agora Eu vou continuar Curtindo a minha controladora Muito obrigado E até o próximo vídeo E fui!